Levanta meu nego bonito pra vida A gente não sabe se sente ser quente Só sabe que a gente não sente Que a razão é do amor A dor do amor de uma saudade A paz se faz na idade Estremece tudo assim Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Sentimento é uma saudade Que passou com a idade E perdeu-se no momento O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração Levanta meu nego bonito pra vida Se acorda a poeira vivida Nesse peito sofredor A gente não sabe se sente ser quente Só sabe que a gente não sente Que a razão é do amor A gente não sabe se sente ser quente